A internet está cheia de vídeos que ensinam a construir um negócio do zero. O problema é fazer com que ele cresça sem nenhum orçamento. Em empresas tradicionais, ganhar dinheiro exige investimento em marketing, e o investimento em marketing exige que se ganhe dinheiro. O velho dilema do ovo e da galinha. O livro Viral Loop, de Adam Penenberg, resolve esse dilema. Ele mostra como é possível construir um negócio próspero do zero, sem investimentos em marketing ou uma equipe de vendas. Isso graças ao crescimento viral, onde para usar um produto você o divulga, mesmo que involuntariamente. A grande maioria dos gigantes da internet utilizou essa estratégia determinante para o crescimento exponencial. O livro traz diversos cases de sucesso e fracasso. O primeiro deles é o site Hot or Not, um catálogo virtual onde as pessoas podiam avaliar quão sensuais eram as outras. A ideia era bem simples, mas extremamente viral. Em poucos meses alcançaram um ponto em que não poderiam ser substituídos por concorrentes, de tão grandes. Dois anos depois, venderam a empresa por 20 milhões de dólares. O Hot or Not é um exemplo de produto cativante o bastante para as pessoas quererem divulgá-lo. Isso foi determinante para que crescesse sem um centavo de investimento em marketing. Ninguém divulga voluntariamente algo se não gostar da ideia. Mas a história da viralidade começou muito antes do poder da internet. Na década de 40, a Tupperware, uma empresa de recipientes plásticos, iniciou sua expansão através de vendedoras que promoviam festas em suas próprias casas, convidando amigas de seu círculo social para participar. Uma rede viral boca a boca. Quanto mais utensílios eram vendidos, mais pessoas venderiam os produtos, formando novos pontos em suas casas. Essa estratégia era perfeita para regiões rurais com baixa densidade populacional, onde o alcance das lojas físicas era ineficaz. Atualmente, a Tupperware é uma empresa global, com mais de 2 bilhões de dólares de receita anual e uma gama muito maior de produtos. Ainda hoje, as festas em residências continuam impulsionando a marca, com 120 milhões de pessoas em 100 países participando de demonstrações de produtos. Apenas 2% das vendas vem da internet, sendo o restante ainda no bom e velho modelo. Apesar de antiga, a viralidade ganhou muita força com a chegada da internet. Seu surgimento criou o terreno para novos negócios, enquanto a criação de navegadores de internet produziu os meios das pessoas comuns a utilizarem, aumentando o número de sites. O grande número de usuários gerou o chamado efeito de rede. Quanto mais pessoas usam uma rede, mais valiosa ela se torna. Por exemplo, o valor do WhatsApp não está na ferramenta em si, mas no fato de todos os seus principais contatos estarem lá. Isso garante que você não queira usar um concorrente, por exemplo. O surgimento dos primeiros navegadores, como o Mosaic e o Netscape, produziu um efeito de rede, a tornando extremamente valiosa e colocando 400 milhões de pessoas na internet em pouquíssimo tempo. Em 2007, foi criada no Vale do Silício uma rede social chamada Ning, uma plataforma gratuita que permite a qualquer um criar sua própria rede social personalizada. Dois anos depois, contabilizou 2 milhões de usuários, graças ao chamado loop viral duplo. Ela tinha a capacidade de se disseminar em dois sentidos, porque cada usuário também tem a capacidade de criar sua própria rede social. E cada nova rede social tem a capacidade de atrair novos usuários, assim por diante. As empresas virais possuem 13 características que garantem seu crescimento fora do comum. Vamos explorar cada uma delas. 1. São baseadas na web. Isso elimina atritos, facilitando e barateando tudo. 2. São gratuitas. Usuários consomem um produto gratuitamente, freemium. Depois de agregar público em massa, é possível monetizar com uma pequena parte deles. 3. Tecnologia organizacional. Elas não criam conteúdo, apenas organizam o conteúdo criado pelos usuários. 4. Conceito simples, fácil e intuitivo de usar. 5. Viralidade incorporada. Usuários disseminam o produto a partir de interesses próprios, fazendo propaganda boca a boca sem perceber. 6. Adoção extremamente rápida. 6. Viralidade gera crescimento rápido, o que pode até trazer problemas de infraestrutura. 7. Crescimento exponencial. Taxa de crescimento é maior que os investimentos em marketing, que às vezes se tornam até desnecessários. 8. Índice de viralidade igual ou superior a 1. O conceito é bem simples. Se cada membro adicionado trouxer pelo menos mais 1, o crescimento será elevado e sustentável no longo prazo. 9. Taxas de crescimento previsíveis. Como o crescimento de vírus podem ser previstos por médicos, é possível prever o crescimento de uma rede quando se conhece o índice de viralidade. 10. Efeitos de rede. Quanto mais pessoas se registram, mais pessoas se sentirão estimuladas a se registrar, aumentando o valor da rede como um todo. 11. Empilhamento. Pode crescer na onda de outra rede maior, como por exemplo os jogos online cresceram em torno do Facebook, ou o Paypal cresceram em torno do Ebay. 12. Ponto de não superação. Quando o crescimento é tão grande que se torna quase impossível ser alcançado pelos concorrentes. Seu valor está em explorar fontes de receita, ou mesmo vender a rede e deixar que outros se preocupem com isso. 13. Saturação máxima. Toda a rede atinge um ponto em que a velocidade do crescimento diminui após a saturação. Mas a essa altura seu valor de mercado já é enorme, e as receitas geralmente também. Até a metade dos anos 80, a viralidade ainda era um conceito abstrato. O marketing viral nunca tinha sido incorporado intencionalmente a um produto real. Até que Sabir Batya e Jack Smith resolveram criar um serviço de e-mail que rodasse online. O protótipo levou duas semanas para ficar pronto e foi batizado de Hotmail. O produto vinha crescendo, mas não de forma consistente. Até que um dos investidores sugeriu que colocasse em a seguinte frase no final de cada e-mail. PS. I love you. Get your free mail at Hotmail. Essa frase na assinatura de cada e-mail enviado tornou cada cliente um divulgador involuntário. Pela primeira vez, um loop de expansão viral foi alcançado ao se incorporar a viralidade à funcionalidade do produto. Assim, cada usuário tinha o potencial de trazer outros, mesmo se não indicasse o produto. Em 97, ele foi vendido a Microsoft por 350 milhões de dólares. A viralidade é tão poderosa que pode gerar problemas. Negócios com coeficiente viral acima de 1 costumam ter complicações no servidor, sites fora do ar e elevados custos com servidores. Mas o autor sugere que só faz sentido projetar o sistema para isso quando ele começar a ganhar escala. Mas é sempre bom estar preparado para escalar rapidamente. O Friendster, uma rede social mais antiga que o Facebook, afundou por isso. Se tivesse se planejado para o crescimento, talvez o Facebook não existisse hoje. Vivemos numa era sem precedentes, onde a tecnologia nos permite criar redes virais que crescem sem a necessidade de investimentos em marketing. O que torna o jogo muito mais interessante para quem não tem capital inicial, mas possui uma estratégia. Espero que esses conceitos possam ajudá-lo a ter ideias de como ganhar o mundo. Um abraço e sucesso! Um abraço e sucesso!